Alô Tô ligando só pra saber como você está Se tem algo que eu possa fazer pra te ajudar E aproveitando quero te falar E ainda te amo e sempre vou te amar Alô Diga ao menos para mim onde você está Que eu tô correndo pra te encontrar Se o que você sofre só não quer falar Deixe de lado essa raiva, seu orgulho maldito